Marcos Cruz, boa noite, Chico, boa noite. Nos últimos anos muitas marcas estrearam no mercado brasileiro. Na sua visão, quais marcas irão se consolidar no mercado daqui a 5 ou 10 anos? Marcos, boa pergunta, excelente pergunta. Eu vejo que todas as marcas que estão hoje no Brasil, elas irão se consolidar. Por quê? Porque só pelo fato de elas estarem aqui neste momento de extrema dificuldade, são marcas que estão botando muito dinheiro no país. São marcas que estão enterrando muito dinheiro nesse país. Enterrando mesmo. E não estão pra brincadeira. Todas essas marcas que cá estão. Todas, sem exceção. Então eu não vejo marcas que não serão consolidadas. Obviamente que tem algumas marcas mais obscuras, de motos mais obscuras, motos que vocês ouvem, mas não veem. Então eu não estou falando dessas marcas. Eu estou falando das marcas que estão lá nos top 10, nos top 15 da Abraciclo, dos emplacamentos da Abraciclo. Então essas marcas, vou botar os top 10. Então esses top 10 aí, essas marcas, elas vão sim se consolidar. Algumas continuarão consolidadas e outras vão mais ainda se fortalecer aqui no Brasil. Então é simples essa minha visão. Não é uma visão de passar pano, mas é uma visão de entender que empreender no Brasil é extremamente difícil. É caro, é difícil, é custoso. Além de você demandar muita energia, ou seja, vontade dos gestores, dos operadores, é também muito caro você iniciar um projeto de implantação de uma fábrica ou de uma operação, mesmo que a operação de uma montadora não tenha fábrica, mas toda a complexidade da burocracia brasileira e do protecionismo e do sistema de montagem das motos, tem que seguir o PPB, o processo produtivo básico lá da Zona Franca de Manaus, com muita complexidade. Gente, é muita burocracia. Você tem que ter praticamente no seu time, você precisa contratar pessoas especializadas no processo produtivo básico para dar seguimento no processo de operação de uma montadora. Se você não tiver um expertise no processo produtivo básico, você não avança nesse país. Simplesmente você não avança. Obviamente que existe a Chinerai, que ela está fora da Zona Franca de Manaus e que tem muita relevância. A Chinerai está em terceira posição do Brasil de emplacamentos. E a Chinerai tem seus incentivos fiscais lá em Pernambuco. É uma outra situação, mas também não pensem que a Chinerai não sofre também com os impostos, porque suas peças são importadas, suas motos são importadas, existe todo o desembaraço aduaneiro, impostos, carga tributária e toda a burocracia de desembaraço de produtos importados. Então, ambas, se é uma Chinerai ou uma outra montadora que esteja fora da Zona Franca de Manaus, todo tipo de empreendimento no Brasil requer muito esforço, energia e dinheiro. Então, eu vejo todas essas montadoras com muita gana, com muita vontade de avançar no Brasil. Algumas mais comedidas, outras botando tudo na mesa, que eu vejo Abadjad numa operação extremamente confiante, botando muito dinheiro no Brasil. E em breve eu vou trazer para vocês aqui uma live que eu vou fazer com o meu querido amigo Felipe Cruzatti. Essa live, eu e o Felipe estamos... Felipe Cruzatti do CryptoRider, canal aqui do YouTube CryptoRider. Meu amigo Cruzatti, que já há muitos anos faz as participações aqui, fez uma participação no Balanço da Royal alguns anos atrás, fez várias participações desvendando várias situações financeiras da Royal, Falando de mercado, dessa vez nós vamos apresentar para vocês, depurando, trazendo dados, informações, números, gráficos, uma apresentação que vai ser muito elucidativa para você entender melhor qual é o intuito da Abadjad no Brasil. Então, eu estou preparando uma baita de uma live com o Felipe Cruzatti para vocês entenderem o quanto Abadjad quer estar no Brasil, ela quer ficar no Brasil. O quanto ela quer avançar no Brasil, vocês vão entender com números, não somente números na tela, mas a gente vai preparar gráfico para vocês entenderem, comparativos, valores, e vocês vão ter uma visão bem mais clara que Abadjad, a própria Abadjad, não tem interesse nenhum de apresentar isso para o grande público, mas nós que temos as informações, a gente sabe onde buscar essas informações, a gente sabe as fontes, a gente sabe o caminho das pedras, e a gente vai abrir absolutamente cada detalhe explicando o porquê das coisas, e vocês vão entender o quanto Abadjad, se é que ela quer mesmo ficar no Brasil, se ela quer só estar aqui para poder vender algumas motos, ou se ela quer aqui para tomar a zorra toda. Vocês vão entender isso. Então, eu enxergando toda a questão do custo Brasil, essas montadoras todas, elas têm um caminho de consolidação, só pelo fato do esforço de querer vir para o Brasil. Então, eu não vejo nenhuma montadora, ah, essa aí vai embora, ou vai fracassar, não, claro, gente, que teremos alguns produtos que não vão vingar, alguns produtos serão descontinuados, isso faz parte de todo o negócio, gente. Por exemplo, algumas montadoras, elas lançaram muitos produtos, vou dar um exemplo aqui, as ontes, tá? É um exemplo que eu vou dar, mas não é uma crítica, tá? Muito pelo contrário. Eu até elogio o pessoal da JTA. Eles trouxeram sete modelos, tá? Sete modelos. Eu acredito que desses sete modelos, pelo menos, três sejam depois, depois de um tempo, sabe? Eles entendam que três modelos, eles não vejam viabilidade para continuar, tá? Quais são os modelos, tio Chico? Olha, eu vou chutar aqui dois, pelo menos. O terceiro eu ainda estou na dúvida. Mas dois modelos que eu acho que não vão vingar. Gente, isso não é uma crítica à JTA e às ontes, tá? Mas é uma visão que é muito particular. Eu acho que a S350 não vai muito para frente. E eu acho que a T350, que é de roda de liga leve, também não vai muito para frente, não. Acho que eles vão seguir mais com a TX. A T350X, que é roda, raiada, pneu sem câmera. Eu acho que essas duas motos, elas vão ficar... Eles não vão insistir muito nessas duas motos. Mas, gente, é uma visão minha, tá? Mas eu vejo isso como louvável. As ontas trouxeram sete modelos para experimentar, para as pessoas, né? Para a gente ter essa oportunidade de testar essas motos e avaliar, alguns comprarem. Mas, gente, lembrem-se, mesmo que essas motos, se um dia eles descontinuarem, as peças são equivalentes. Então, uma S, eles vão continuar dando todo o suporte, tá? Gente, eu não estou dizendo que essas motos vão sair agora, tá? É uma visão muito projetada para o futuro. Mas, ainda assim, todo tipo de marca, né? De montadora, ou seja, as empresas, elas experimentam produtos. E alguns produtos dão certo, outros produtos não. A indústria automotiva faz isso. É muito comum, tá? Mas o que eu vejo é que todas elas estão no rumo de realmente tentar acertar o máximo, porque não é barato operar no Brasil. Então, eu tenho uma visão, em relação às montadoras, eu tenho uma visão muito positiva. Todas vão se consolidar. Algumas com mais acertos, outras com menos acertos, mas todas elas sempre no foco assertivo, tá? Sempre no intuito de gastar o mínimo e acertar o máximo. Isso a gente ganha, tá? Qual o problema? Nossa economia. O problema é a nossa economia. Se a gente estivesse com a economia melhor, se a gente tivesse mais crédito, a situação estava bem melhor, tá, gente? Mas infelizmente hoje a economia do Brasil tá complicada. Fum, 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 fum FU FU MENTOR, ENCAN FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR